Hoje eu vou entender Hoje eu canto, estou com o meu bem Não me deixe, não é Vamos contar mais uma vez Vem ficar comigo, você não vai chorar Me deseja mais Deita no meu copo, que o tempo já passou Se for a ver Vem, eu vou deixar Vem ver, eu animo a vida Vem, eu não vai afinar Vem, eu não vai falar 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 O que é isso? 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 O que é isso?